A Câmara Municipal da Aveira em conjunto com a família Branca pretende celebrar a obra plural de Vasco Branco, meu pai como poderão ver e vale a pena ver é uma obra que tem o rigor de alguém que não o quis ser porque teve sempre a vontade de experimentar a experimentação era a sua natureza é obra de um humanista profundamente influenciado pelos autores que gostava nomeadamente Matisse, Miró os informalistas catalães Abel Salazar com quem privou enquanto estudante de farmácia portanto há uma pleia descente de quem ele nunca recusou uma influência porque os considerava extraordinários artistas é nessa dualidade entre a vontade de experimentar e o aprofundamento do seu conhecimento sobre arte realizado pelos grandes mestres que aparece todo este conjunto de obras que vão da cerâmica à pintura e que não esgotam o seu trabalho na medida em que ele também escreveu livros realizou filmes e todo esse conjunto de obras pode ser presente quer aqui no Museu da Cidade da Aveira quer na Casa Vic na Casa das Artes onde a sua memória persiste Quis começar exatamente aqui neste momento considero o mais forte da obra do meu pai Vasco Branco porque se chama este tríptico se chama Viúvas do Mar e é uma obra muito vigorosa em que mostra todo o sofrimento das viúvas dos pescadores que iam para o alto mar e que ficavam sem os maridos para toda a vida e aqui uma demonstração de garra muito forte e essa garra o meu pai também a tinha tanto enquanto a literatura sim a arte mas também enquanto Vic ele está aqui enquanto Vic que era o pseudónimo para as artes plásticas de Vasco Branco é interessante que nós estamos a ver esta obra e imediatamente vamos por outros universos de cor por outros universos formais porque o meu pai passou um bocado por várias por muitas fases ao longo da sua vida tanto pelas influências que na altura marcavam como pelas experiências que queria fazer e tudo isto às vezes era simultâneo naquilo que lhe ia saindo ao passar ao pecar nesta obra podemos imediatamente dirigir-nos à grande influência não só do trabalho e do sofrimento como da sua grande inspiração que foi o universo da laguna e da sua gente e temos ali exatamente os quadros em que a paleta se transforma e se dilui como se fosse realmente para mostrar e para se infiltrar na sua cidade líquida em Aveiro meu pai amou e ama ainda Aveiro com todas as suas forças e é de alguma forma também isso que esta exposição transmita-se como todos os outros momentos da celebração é uma cidade em que ele se entranhou e que se entranhou nele e que a vivenciou em todos os instantes por isso mesmo perante todos aqueles autores que o influenciaram e todas as experiências que fez há sempre um toque de Aveiro há sempre uma respiração da laguna e penso que isto está também patente nesta grande celebração que Aveiro faz a Vasco Branco o meu nome é Patrícia Salrico sou conservadora do Museu da Cidade de Aveiro e tenho a honra de ter participado na curadoria deste projeto desta exposição com a família o Vasco Branco é uma figura que me habituei a admirar desde criança muito por causa da minha ligação à cerâmica e à bienal de cerâmica que acompanhei sempre e ao descer as ruas da minha cidade em termos de espólio municipal escolhi esta peça do acervo da Cama Municipal de Aveiro por fugir um bocadinho ao que estamos habituados da obra deste magnífico artista que tem uma obra muito mais colorida e eu escolhi esta obra cinzenta monocromática mas que representa o seu apego à laguna e às traitações da vivência à beirense esta exposição continuará presente no livro que foi realizado um livro de homenagem a Vasco Branco que eu tive o prazer de desenhar inspirada por toda a obra do meu avô com a qual cresci tentando respeitar ao máximo desde os seus valores as cores esta instalação Vasco em Branco foi uma tentativa de trazer de trazer a luz de trazer a público uma componente mais processual do trabalho de Vasco Branco portanto além da cerâmica e da pintura que estão aqui representadas na exposição do primeiro e do segundo andar e das outras dos outros eventos que fazem parte desta aceleração temos este aspecto mais mais de work in progress mais museológico de alguma maneira mais arqueológico de alguma maneira estas a cor deste gesso e a quantidade de peças que de certa maneira acabam por dar ideia para mim pelo menos da obra de uma vida a mim inspira-me bastante eu estou sobretudo muito contente de ver uma coisa desde há muito tempo que não vejo que é tanta obra do Vasco Branco do meu avô tanta obra reunida no mesmo espaço e aberta ao público toda esta celebração nos vários eventos em que ela se desdobra foi um esforço coletivo da minha família da Câmara Municipal de Aveiro a equipa da VIC a Lili a Renata o Pedro o Alain a VIC e de uma série de pessoas que colaboraram conosco para que isto pudesse acontecer como é o caso do João só que há faltam mesmo os meus avós e aí a VIC e aí e aí A CIDADE NO BRASIL